Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos hoje falar da webcam Logitech C270. Me pediram várias vezes aqui no canal, eu acabei que nunca fiz, né? Já é a minha segunda Logitech C270 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então a imagem que você está vendo aqui é da Logitech C270, sem nenhum tipo de configuração, ela está crua, inclusive o áudio. E essa é uma das vantagens dessa Logitech C270, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre. Essa é, como eu falei, a segunda Logitech C270 que eu tenho. A primeira eu comprei em 2018, me desfiz em 2019, no final de 2019. E acabei adquirindo outra em 2020, tá? Quando começou esse negócio do corona, do covid, eu adquiri outra. A diferença é que eu paguei R$215, se eu não me engano, nessa aqui, tá? Sei que você está vendo agora. E a outra eu tinha pagado R$80, R$90, em promoção na Kabum. E essa eu comprei no Mercado Livre. O preço subiu devido ao... A galera está em casa, trabalhando em home office. Então o preço subiu. O que eu vou avisando para você? Não dá para a gente comparar essa Logitech C270 com webcams aí, que a gente... Os carros fortes, as marcas, né? A gente tem webcams aí, pica, muito paulado. Essa aqui, ela filma em 720p, tá? Em HD 720p, widescreen também, tá? Aqui eu diminuí, deu um resize nela. Ela não tem uma abertura, um ângulo tão grande, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Não tem uma abertura tão grande assim, né? Mas isso dá para só se botar mais longe, no caso. Aqui eu estou mais ou menos um braço aqui, ó. De distância, vocês estão vendo, ó. Um braço de distância e falando aqui normalmente, tá? O que mais é legal nela é essa qualidade do microfone dela, tá? Vocês estão ouvindo aí sem tratamento nenhum. E eu vou pôr aí o tratamento ao decorrer do vídeo para você ver como que dá uma boa melhorada. Só que já, por padrão, ela já vem com noise reduction. Ou seja, aquele ruído de ambiente, ela já reduz por padrão, tá? Então, isso é o mais bacana. E muita gente elogia, falando, porra, que microfone tu usa? E é do próprio, da própria Logitech C270, tá? Então, é, é, isso, nesse ponto, ela é muito interessante. O áudio dela é um áudio de qualidade, tá? O foco dela aqui é fixo, tá? Você pode arrumar e ser, a gente pode ver que, ó, se eu botar algo perto aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver aqui do meu filho, parece que tá mal, ó. A gente não consegue ler, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? O foco dela é um foco fixo, né? Mas, ó, aqui eu tô dando uma distância e consegue ler, tá? Mesma coisa que vale a caixinha aqui da Logitech. Aqui consegue ler. Se eu botar mais perto, ó, começa já a embaralhar, tá vendo, ó? Dá aquela embaralhadinha, né? Então, o que acontece isso? Porque o foco dela é fixo, né? A gente tem um software que pode arrumar isso aí, regularizar e tal, mas o foco dela dá pra fazer na própria webcam, tá? Eu já fiz na primeira, eu abri e dei uma regulada no foco dela e ficou melhor quando eu me aproximava. Eu dei uma regulada melhor, tá? A gente consegue fazer isso aí, mas tem que abrir essa webcam. Tem vídeos aí no canal, no canal não, no YouTube explicando como fazer, tá? Mas é justamente por isso que eu acabei desregulando tudo e tava aberta, já tinha quebrado, por isso que eu vendi a minha primeira e comprei a minha segunda, tá? Deveria ter comprado a outra lá, que é a C920, eu acho, algo assim, aquela melhor, de filme 1080p, só que acabei adquirindo essa pelo valor, né? Aquela lá já tava bem mais, bem com um valor bem mais pesado. Trabalha aí, no máximo, em 30fps. Aqui, ó, o microfone que eu tô utilizando, galera, como que eu posso dizer, a regulagem dela é com esse cara aqui, tá? Ó, vocês tão vendo, ó, eu deixo mais ou menos em 46% aqui no pavo contra. Isso aqui é do Linux, né? Quem aí trabalha com Linux sabe o que eu tô falando. Então, deixe o microfone mais baixo, porque se eu estourar aqui o áudio, realmente fica estourado, quer ver, ó? Oi, tudo bem? Ó, fica estouradão, tá vendo? Estourado, muito estourado. Então, eu prefiro deixar sempre entre 45 e, no máximo, 50, tá? Gosto de deixar mais baixinho, assim, ó. Pra, justamente, eu conseguir trabalhar de forma melhor. Depois eu aumento o áudio lá por um software, né? Tipo, cadê em live da vida, editando vídeo, tá? Então, essa webcam é muito interessante pelo áudio dela. A qualidade de imagem não é tão boa, assim, mas já dá de lavada aí das webcams integradas, tá? Então, eu recomendo você comprar uma Logitech C270 se você tá iniciando o seu canal aí no YouTube ou se você quer dar um upgrade, ter uma melhorada aí na... né, dar uma melhorada na imagem, até no áudio também, se você não tem dinheiro pra comprar um microfone condensador, por exemplo. Então, vale a pena adquirir seu webcam, tá? Um webcam barato, relativamente barato, o custo-benefício é ótimo e vale muito a pena, fechou? Então, o Logitech C270 é muito interessante pra você iniciar o seu canal. Se você já tá com um canal aí maior, então, vale a pena investir em outras webcams, tá? O que eu tô falando mais perto aqui, vocês estão vendo, vou ter que baixar um pouco a voz, mas não vai ser tão estourado, porque justamente eu tô gravando o áudio aqui bem baixo, né? Então, posso falar tranquilamente que vocês vão ver que o ruído é bem tranquilo, ó. Vou ficar quieto. Bem pouco ruído, né? Bem legal. Isso sem edição, tá, gente? Então, um abraço, dê like aí no vídeo se você gostou, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.